Fala galera do YouTube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca. E hoje o professor está aqui no Pesqueiro Iog, galera, localizado na cidade de Mauá. E olha quem veio desafiar o professor aqui, Roberto Lima e Douglas Lima, galera. Eles vieram participar hoje aqui do desafio do professor. Lembrando, são duas varas por pescador, o único anzol por vara. E quem pegar aqueles cinco primeiros peixes, leva aquele pastel caudicano, hein galera, beleza? Mas antes de conferir os peixes, galera, roda a vinheta, valeu! Isso aí galera, ó, valendo, hein? Hoje aqui galera, eu estou usando a massinha do professor, a massinha ABC com missão instantânea, galera, beleza? Estou usando o anzol Maro Seigo 16 e a linha Durânio 025. Lembrando, a Durânio, mudou de nome, né galera? Agora é Durânio. Pode ser que quando você for comprar, ainda esteja com o nome antigo, tá bom? E assim que saem os peixes aqui, galera, eu mostro para vocês aí. O nosso amigo Roberto aqui também está de massa, de fundo, também está com as ultralights. E o Douglas aqui está com uma de fundo e a outra de superfície. Vamos ver o que sai aí galera, beleza? Eu acho que vai esquentar mesmo, amigo. Como diz o meu amigo, acumulou. Ah, aqui no Yogisai, cara. Aqui no Yogisai. Opa! Aí galera, ó, a massinha do professor, galera, possivelmente tilápia, né? Massinha para tilápia. Ó, já apareceu, ó, a Bocudinha, galera. Pesqueiro ió, galera. Meu pesqueiro favorito, galera. Aqui é praticamente quintal de casa. Aí galera, essa está no balaio. Ó, peça esportiva, anzol, sem farpa, sai fácil, tranquilo. Aí galera, ó, bela tilápia, hein, galera. Para abrir os trabalhos está ótimo, galera, ó. Beleza? Devolver para a água aí, galera, devolver para a vida. Valeu! E foi! O Douglas pegou um. Opa! E aí, galera, deixa eu tirar o segundo aí. E aí, galera. Opa! Ah, mais um aqui, galera. O Douglas vai mostrar para vocês aí, galera. Mostra lá, Douglas, por favor. Mostra. Aí, galera, segundo e já tem o terceiro aqui. Deixa eu virar a câmera, ó. Aí, ó. E aí, ó. E vai para a água. E vai para a água. E tem mais um aqui, galera. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. E aí, ó. Deixa eu virar aqui para você fazer fácil. Ô, bicha brava. Calma aí que é só uma foto. Aí, galera, ó. Terceiro peixe aí do professor. Tilápia é boa, hein, galera. Tilápia aqui do Ió, galera, ó. Barrigudinha, gordinha. Isso aqui dá um belo filé, hein, galera. Beleza? Com o preço da carne que está aí, galera, ó. É bom começar a investir nos peixes aí, galera. Beleza? Vou devolver para a água aí, galera. Valeu. E foi. Isso não acontece só com o professor. Isso acontece com o policial. Acontece com a saúde. Opa. Tá bom? É. É isso mesmo. É, galera. Se eu tirar o quarto. Eu vou esconder essa bacia. É. O pessoal aqui está falando da minha massa, galera. Eu vou esconder a bacia dos peixes aqui, da massa dos peixes. Eu já passei a receita, hein, galera. É só assistir lá. Se eu não me engano, acho que é o vídeo 58 que eu fiz do pesqueiro Vegas e eu passei a massa. Receita aí, ó. É a tilapona. É a tilapona. Ó. Aí, galera, ó. Bela tilapia, hein, galera. Quarto peixe do professor, ó. A bocona dela. Olha o beijo dela. Parece a Andilina Jolie, ó. Olha o beijo aqui, ó. Né, galera? É isso aí, galera, ó. Fala tchau para a Andilina Jolie aí, beleza? Devolver para a água aí, galera. Valeu. Fui. Opa! Hahaha, galera. Joguei na água e já veio, galera. Acabei de devolver. É, se eu tirar... Mas aí depois a gente faz só a resenha, só, Roberto. Eu quero só brincar, velho. Não, mas, ó. Se vocês quiserem marcar outro pesqueiro para fazer o desafio, ó. Pode falar o local aí que eu faço sim. Porque não é justo, né, galera? Eles vieram aqui, na minha casa, vamos dizer, fazer o desafio. Nada mais justo deles agora escolher o desafio e eu ir lá na casa deles, né, galera? Realmente a vantagem aqui, galera, eu já frequento aqui há anos. Tiratilar, velho. Acho que é a irmã da Andilina Jolie, galera, ó. Olha, essa aqui está bem barriguidinha mesmo. Pode já sair um anzol. Maravilha. Aí, galera, ó. Olha lá, punk aí, ó. Beleza? É isso aí, galera. Esse foi o desafio do professor no pesqueiro Yogi. Finalizando aí, ó, o quinto peixe do professor. Quem gostou, galera, já deixa aquele like para ajudar o professor. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, devolvi para a água, galera. E lembrando, galera, toda semana tem vídeo novo no canal. E agora que vai vir a época de férias aí, dezembro e janeiro, eu vou ver se eu consigo colocar dois vídeos por semana. Beleza, galera? Galera, muito obrigado por assistir. Quem gostou, compartilha esse vídeo aí com os amigos do grupo de pesca. E quem quiser fazer uma pescaria com o professor, deixa lá o recado no Instagram, Escola da Pesca Oficial, que a gente marca sim, sem problema. Em janeiro eu estou de férias, eu posso até pescar de dia de semana. Agora até dia 23 de dezembro, eu tenho só o final de semana mesmo. Hoje aqui, galera, é feriado. Hoje aqui é 20 de novembro, dia da consciência negra, por isso que eu estou vindo de final de semana. Beleza, galera? Valeu, galera. Tudo de bom. Abração. Fica com Deus. E lembrando, se for pescar, me chame. Fui.